Oi, oi gente, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o ocorrido de hoje, a gente sabe, eu vou explicar sobre a inveja pra vocês. A gente sabe que quando a gente tem um brilho, que nós estamos fazendo coisas boas para as pessoas, o diabinho, ele se levanta de todas as maneiras possíveis pra nos ferir, pra nos machucar. E hoje, gente, quando hackearam o meu número, eu fiquei pensando assim, toda vez que eu venho aqui pra São Paulo, acontece uma situação destinível, vocês podem perceber. Ou alguém faz um vídeo falando de mim, ou hackeiam o meu número, fazem de tudo. Só que o que que acontece, gente? Quem me segue e sabe do meu caráter e da minha índole, sabe que eu sou muito responsável. Só que hoje é eu que preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que somente mande mensagem para este WhatsApp novo, porque o outro foi hackeado, as pessoas que não foram atendidas, tá? As pessoas que já receberam a resposta, fui eu que respondi. Porque a pessoa, gente, pensa comigo, a pessoa que hackeou o WhatsApp, ela não ia te responder, porque ela não ia ganhar nada com aquilo, né? Ela não ia ganhar dinheiro com aquilo, então ela só queria o número. Por quê? Talvez pra dar golpe? Não sei, gente, não sei qual é o intuito desta pessoa. Só que o que que eu tô querendo dizer pra vocês aqui? E aí você vai pegar este número aqui embaixo e vai encaminhar. Se você já foi atendido pelo aquele número que foi hackeado, fui eu que atendi. Porque o número só foi hackeado às 5 horas da tarde, até então eu estava respondendo. Vocês entendem? Chai, eu não fui respondido. Então tu vai mandar. Por quê? Eu preciso responder vocês o quanto antes. Até porque eu tenho viagens pra fazer, eu tenho outros projetos, e eu preciso encaminhar essas respostas. Mas, gente, pensa comigo. Quando nós estamos na bênção, né, o diabinho ele faz de tudo. Ele faz de tudo pra que a gente... Lembra que quando eu fiz essa promoção, faz uns dois anos atrás, eles derrubaram o meu WhatsApp. Não sei se vocês lembram. E aconteceu a mesma coisa, faz uns dois anos atrás. Aí, eu tive que comprar outro na época, não sei se vocês lembram. Foi a mesma fuzuê. Então, eu estou aqui, super forte, pra dizer pra vocês, calma, gente. Se você não recebeu ainda a tua resposta, manda para esse WhatsApp que está aqui. O outro foi hackeado. E deixa que as pessoas falhem o que elas quiserem, deixa que os espíritos façam o que eles quiserem. Eu estou aqui orando com a minha Bíblia linda, maravilhosa. E eu estou bem feliz com vocês, com a capacidade que vocês têm de me entender. Então, gente, por favor, estou aqui pra dizer, mais uma vez. Chai, recebi resposta, ok. Foi a Chai que respondeu. Segundo, Chai, não recebi resposta. Manda pra este WhatsApp que está aqui. Se nos comentários você vê alguém falando, ai, não sei o que, não sei o que, fala, olha. A Chai fez uma live, precisa que vocês mandem neste número aqui. Sobre as cartas, já tem várias escritas. Vou mandar lá no grupo, já amanhã, tá? Porque eu quero fazê-las por dia, tá, gente? Porque como eu estou aqui em São Paulo, então eu não consigo me concentrar pra fazer as cartas. Eu também não posso deixar de ouvir o que os mentores falam. Eu vou mandar tudo pra vocês. Tá? Então, gente, eu não sei, mas eu tenho uma leve impressão que as pessoas, elas acham que a minha vida é um mar de rosas, né? Que está tudo... Obrigada. Que está tudo muito lindo, maravilhoso. Ai, elas colocam uma inveja em mim. Gente, foi só postar aquele vídeo com meu look preto que parece que um diabo de inveja se levantou. Só que eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque aí eu percebo o quanto a minha luz incomoda. Por quê? Eu grávida, né? Mesmo sendo famosa, eu precisaria descansar. Mas eu não descanso. Eu estou aqui conversando e trabalhando com vocês. Então, assim... Depois disso, eu vou comer um pouquinho, um arroz e uma carninha. E vou ficar até as cinco da manhã atendendo vocês, pra mim acabar o quanto antes. Até porque, gente, em fevereiro eu vou ir pra Bahia. Pro Maranhão e pro Piauí. Então, quem for desses lugares e quiser ir lá me ver, tá? Estarei lá pra receber vocês de... De braços abertos. E, gente... Não deem bola pro que as pessoas falam, pro que as pessoas fazem, tá? Não deem ibope. Porque é isso que elas querem, gente. E, assim... Tô nem aí pro que elas querem. O que eu quero... É que vocês se sintam bem comigo e com as respostas, tá bem? Então, um beijo no coração de vocês. Tá? É só vocês entrarem lá no Instagram dela, no YouTube. Eu acho que é. Eu vou colocar o link pra vocês assistirem. E lá eu vou frisar mais um pouco essa questão do golpe. E eu quero muito que vocês prestem atenção. Não enlouqueçam, gente. Não pirem. Meu Deus, eu não recebi a resposta. Tem uma foto de um casal. Não. Ó, respira. Respira. Eu vou olhar o feed da Shai. E eu vou ver o que está acontecendo. Se os meus inimigos... Eles acham que eles vão me abalar. Imagina, eles estão muito enganados. Cada vez mais maravilhosa. Agora que eu superei o medo de avião, minha filha... Me aguardo. Que vocês vão ver o que é a evidência. E vocês vão ver o que é subir na vida. Porque eu cansei de ficar no miudinho, no quietinho. Porque, ai, vou ofender a pessoa. Ai, não vou fazer isso porque a pessoa vai achar que eu estou separecendo. Não. Agora, foguete não tem ré. Vocês vão ver. Quero construir a minha igreja. Quero fazer meu podcast. Quero fazer meu programa. Quero fazer isso. Quero fazer isso. Ninguém vai me segurar. Mais. E as pessoas fazem isso comigo porque elas sabem do meu potencial. E que eu sou, que nem falam no Rio Grande do Sul, trabalhadeira. No Rio Grande do Sul a gente fala, né? Em vez do trabalhador, é trabalhadeira. Eu tenho, ó, força de vontade. Derruba o número quantas vezes tu quiser. Denuncia quantas vezes tu quiser. Porque todas as vezes, as pessoas que compraram, elas vão lá e vão mandar a pergunta de novo. Porque elas querem me ouvir. E tem gente que não tem essa luz. Então, agora, vocês vão ver. Eu só vou, assim, ó. Fluir. As pessoas que querem me ver na lama não vão conseguir. Porque eu sou luz, né, gente? Então, não tem como. Não tem como. Tá bom, gente? É isso. Eu peço muito pra vocês. Que vocês olhem aqui o numerozinho. Aquele outro que tem o casal, já bloqueiem. Esquecem aquilo. Quem já foi atendido, não manda de novo. Porque eu preciso atender os que não foram atendidos. Combinado? Um beijo no coração de vocês. E me assistam daqui a pouquinho lá na Lata com Antônia Fontenelle. Beijão.